Muito boa noite e bem-vindo a mais um Music Box Live especial. O convidado desta noite está na música desde os seus sete anos de idade. É maestro e formado em música. Possui quatro álbuns no mercado e o seu estilo característico é música popular brasileira. Eu peço uma salva de palmas para Madeira e amigos. Música 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 E nós que nem sabemos tudo o que queremos Como é difícil o desejo de amar Você que nem soube o quanto eu quis Que não me coube, não me viu raiz Nascendo, crescendo nos terrenos seus Música E eu da janela olhando a lua Perguntando a lua Aonde você foi amar Música E nós que nem soubemos Nos querer de vez Estamos sós laçados em dois nós Um que é meu beijos Um que é meu beijo e o outro lábio seu Não sei sair cantando Sem cantar você Que eu sei cantar Mas conto com você Que eu vou seguir Mas vou seguir você Queria que assim sabendo Se a gente se quer Queria merrimar no seu colo mulher Viver a vida onde ela vier Ganhar seu chegar No chegar meu Dar de mim o homem que é seu Ganhar seu chegar No chegar meu Dar de mim o homem que é seu Amém 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 Amém. Amém.